Fala ai galera do youtube, beleza vocês estão me vendo aqui, aqui ó, vocês estão me vendo aqui, opa Tecnicamente eu já queria fazer uma gameplay desse tipo, com uma facecam, face né, vocês estão me vendo, tá vendo minha face né Não seria uma facecam de verdade, mas é uma facecam, porém eu estava com problemas e tal, porque sempre que eu gravava tinha algum delay Mesmo que a edição tinha delay, tinha também problemas de queda de frame, que eu não sei se você sabe o que é Porém o Raven, que é um dos meus parceiros, ó, é um dos primeiros parceiros que eu tive, que eu tenho na verdade, é um dos primeiros Ele me ajudou bastante e me deu essa ideia, eu ia fazer uma live desse gênero, com um negócio assim ó, com uma câmera assim Porém, o que que acontece, deu queda de frame com esse sistema que eu estou usando, porém eu consegui configurá-lo Então agora está suave, mas eu não sei se eu vou, eu não pretendo fazer uma live, tá Então vamos lá, e com um aviso, esse vídeo vai ter um aviso O que eu quero mostrar pra vocês de Dark Souls é um, não véi, parece que eu estou meio desgonçado, mas eu não estou, véi Deixa eu ver, cara, parece que eu estou desgonçado, véi A câmera aqui tá parecendo que eu estou descansado, deixa eu ver Tá, mas beleza, deixa eu ver Ah, tô com o seu nariz que eu não tenho, né É, que eu não tenho nariz onde eu se vocês pararam, eu não tenho nariz aqui Tá, quero mostrar um apoio, uma batalha, né, de boss também Outra batalha, que tem um apoio que não tinha antes, que nessa versão First of the Sin Escola of the First Sin, tem, tá, eu já limpei o cenário, então a gente só vai lá mesmo, tá Que a gente vai estar enfrentando um guerreiro aí, um cavaleiro com o seu nome Vamos lá, como eu disse, eu já limpi o cenário Onde que fica o boss, ele fica aqui em cima Aqui em cima, vocês estão vendo aqui em cima Eu vou descer essas escadas aqui Na boa Beleza, descemos Ah, e vou estar indo pra cá Tá, eu ainda continuo no mesmo nível que eu parei antes Se não, eu tô nível 1 101, na verdade, né, eu acho Então vamos lá, aqui ó A parada está aqui, ó É esse guerreiro aqui, é esse, essa parada aqui, ó Afliso, arruinado Porém, ele aparece aqui Que dá a entender o que? Que vocês tem que passar aqui com ele Eu não passei aqui com ele Tá, eu passei aqui sozinho E deixei ele aqui pra poder estar usando como apoio Pra me ajudar Então vamos aqui, vou invocar ele Vou invocar a sombra dele Meu cabelo tá coçando Tá, beleza Não faço nem ideia do que ele vai fazer Ele é gordo pra caraca Eu vou subir A gente vai subir Eu espero que ele me siga Esse era o plano, ele me seguir Beleza Tá me seguindo, eu vou passar por aqui Ele tá iluminando o caminho inteiro, cara Meu Deus do céu, que cara vacilão Tá, vou passar aqui Vou subir Eu espero que ele suba também Que ele não seja retardado e me suba também Beleza, até aí pro plano tá, ó Ok Tá Daqui Eu vou vir pra cá Que eu já enfrentei todos Por que eu já enfrentei todos os inimigos aqui? Pra ele não perder vida Entende? Então é mais fácil pra mim Porque ele não vai ter perdido vida E vou subir aqui, ó Como esse aqui não é um cenário fechado Ele pode estar Ah, ele passando aqui Ele, ó, tem som nova Pera aí, vou enfrentar os caras que tem aqui Nem saber que tinha gente aqui, ó Tá, vamos procurar aqui pra ver se tem mais Tem mais um ali, mas eu não vou ali Olha aí Aí ele pode estar enfrentando, né? Eu vou enfrentar ele aqui Eu não sei nem o nome desse cara Eu vou procurar na internet, cara Não, o título vai estar o nome dele Porém eu mesmo não lembro Ele mesmo não arranca nada, velho Ah, porra, carinha É meio complicadinho, tá? É... Caraca, mira no outro, jovem Ai, meu Deus Meu pai do céu Tá, beleza Não Ele tá muito pilão Ah, é, eu tenho essa parada aqui, ó Esqueci Nossa O meu clero Do Dark Souls normal, né? Dark Souls 2 normal Ele arrancava demais com esse raio Meu Deus do céu Ele era foda Matava os boda assim rapidasso Você pode estar vendo meus vídeos aí, ó De Dark Souls, eu não tô falando mentira, não Ah, vou tomar Beleza, beleza, beleza Vou matar, vou matar Matei, matei, mata, mata, mata Alma do perseguidor Anel de lâmina Então o cara aqui vai estar sumindo Provavelmente Porque depois de uma batalha O pessoal só some, né? Beleza Eu não sei se ele foi Colocado ali pra Fazer uma batalha Porém, o que que acontece? Eu enfrentei o perseguidor Que eu não tenho que enfrentar ele Numa outra área que vai ter No jogo, entendeu? Tem uma área que a gente enfrenta ele Com a vida aqui embaixo E tudo mais Então ele não some Ele fica aqui Ele nem perdeu toda a vida, né? Seu safado Eu perdi vida pra caraca Ele não perdeu vida por carinha nenhuma Então vou tá pegando aqui E qual que é o aviso? Meu Deus, o nariz tá coçando, cara Ai Tá, qual que é o aviso Que eu queria falar pra vocês É sobre GTA GTA V Eu comprei ele Na pré-venda Na verdade eu estou baixando Nesse momento A pré-venda dele, né? Pra quando eu lançar Eu poder jogar E vai Pelo que o Cadu Eu fiquei sabendo Do Cadu Game Que é um parceiro meu Ele me Ele falou Num comentário Vai tá lançando o jogo Amanhã Segunda-feira É, porque eu tô gravando Esse vídeo domingo Vocês tão vendo esse vídeo Segunda Tá, mas é amanhã Segunda-feira Então segunda-feira Eu vou estar jogando GTA Vou estar gravando GTA Então eu espero que vocês vejam, tá? Eu quero muito que vocês vejam esse jogo Então é isso, galera Obrigado pra quem assistiu esse vídeo Não deixe de estar avaliando Ainda mais que apareceu minha cara Minha cara Obrigado, até mais Até o próximo vídeo aí, galera Muito obrigado E eu estou partindo Fui Oi Meu Deus do céu Cadê, cadê Para E eu estou partindo E eu estou partindo E eu estou partindo